A obra de restauração do principal cartão postal da capital está em contagem regressiva. Pum, 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 pum. Não vejo a hora de chegar, hein? É, dezembro tá aí. A previsão é que a ponte Ercílio Luz seja reaberta no dia 30 de dezembro. Era 20? Aumentou 10. Era 20. Mas tudo bem, importante entregar a ponte. E como será que estão os trabalhos por lá? A nossa equipe, é claro. Foi lá conferir, dá uma olhada. Os trabalhos são realizados em três pontos específicos. Nos acessos do continente e da ilha e em cima da ponte. Na entrada da Beira-Mar Norte, as obras do sistema viário estão cerca de 70% concluídas. Já fizemos a boa parte do pavimento asfáltico, que é aquele que liga a Beira-Mar Norte até a Erno-Eixo. E também na parte da Peduívo. Também adequando para os ônibus com pavimento asfáltico. Já na parte continental, a obra está no processo de fresagem. Para retirar o asfalto antigo. O local vai passar por um processo de urbanização. Vamos iniciar já de imediato a colocação do paver. O paver vai ficar mais alto do que estava o pavimento asfáltico. Para ficar da mesma altura dos passeios. Queremos privilegiar, nas duas cabeceiras da ponte, privilegiar as pessoas. Pensando sempre nas pessoas. Por isso, queremos liberar a ponte Ercílio Luz também, especificamente para o transporte coletivo, que isso é privilegiar as pessoas. Em cima do principal cartão postal da cidade, as obras estão 90% concluídas. Das seis gruas da ponte, uma já foi retirada. A equipe trabalha na remoção da segunda, até semana que vem. A previsão é para que até metade de dezembro, a Ercílio Luz já esteja sem as estruturas. Nós estamos entrando na fase final da obra. A contagem agora é regressiva, até para nós abri-la ao trânsito. Faltam 60 dias. E, bom, o nosso cronograma continua a todo vapor. A faixa de automóveis terá nove metros de largura, com três metros e setenta centímetros em cada sentido. A velocidade máxima permitida será de 40 quilômetros por hora. Ciclistas e pedestres vão dividir as calçadas laterais. A parte das passarelas de pedestres e ciclistas, toda ela já foi colocada, né? E os guarda-corpos, a gente está com... A parte externa está faltando, assim, em torno de 5%. A Avenida Governador Ivo Silveira terá um trecho interditado. Em função disso, o trajeto de três linhas de ônibus do continente vai ser alterado. Monte Cristo, Promorar via Ivo Silveira e Morro do Geraldo. Vai ser, provisoriamente, até o dia 30, nós já queremos deixar totalmente concluído. Aí volta a parte normal, apesar de que todos os ônibus desta parte continental, dessa parte continental, do Estreito, do Monte Geraldo, do Monte Cristo, vão poder adentrar aí pela Ponte de Silveira e logo ela fica concluída.